Se você quiser ver o e-book com os assuntos que mais caem no Enem de graça, clique no link na descrição. É um match da TRI e incidência de matemática no Enem com a super estratégia de como estudá-los. Abri a caixinha no Instagram e recebi essa mensagem. Su, o que tem de tão errado na matéria dada, matéria estudada do cursinho? Não vou te dar um motivo, mas sete, para você ter muito cuidado com esse método. E ao entendê-los bem, acaba que você descobre que é um estudo eficaz. Um estudo que faz você aprender mais rápido, reter o que estuda e, principalmente, acertar não na lista de hoje, mas na prova. Então, o primeiro ponto é questionar a necessidade de aulas, principalmente de assuntos que você já viu, de matérias que você já está indo bem e outras matérias que seria melhor só fazer questões. O segundo motivo é que a aula dada, a aula estudada, também pressupõe listas de questões bem grandes, enormes. E aí o que acontece? Você começa a fazer a lista e o começo é o último. No começo, você está aprendendo. Mas depois de um tempo, as questões vão sendo mais ou menos parecidas e acaba que a ficha já caiu. Você já entendeu aquele assunto, assim, claro que não sabe tudo, mas você já entendeu. E persistir estudando, persistir fazendo a lista, vai levar ao que a gente chama de sobreaprendizado, que é um estudo extra, que acontece quando você continua estudando ou praticando algo, além do ponto em que já foi aprendido. Ou seja, você pegou a ideia, mas continuou, e continuou, e continuou estudando aquilo. E o problema não é tanto que você estuda mais, mas é esse custo de oportunidade, é esse tempo que você poderia estudar outra coisa, outro assunto, dividir uma lista em vários dias. Então eu vou te contar uma história. Eu fazia muito isso no começo do ensino médio. Então tinha alguma lista de alguma coisa, sabe, cinemática. E aí eu queria acabar aquela lista toda. Custa o que custar, não importa se tinha 50 questões, 60, 80 questões. Eu tinha que acabar toda. Então, imagina, vai pra aula de manhã, e à tarde tem que fazer aquela lista. E só vai dar a sensação de missão cumprida quando acabar todas as questões. E aí você fica lá, batalhando, brigando com as questões, e também não estuda as outras matérias. O que se descobriu no sobreaprendizado, é que muitas vezes você estuda o triplo, mas tem a mesma retenção. Ou seja, imagina que você faz 3 ou 9 questões. Você vai achar, ah, 9 questões é melhor, vai aprender mais. Vai aprender mais no curto prazo. Então se tiver uma prova no dia seguinte, quem fez 9 questões vai ter a nota maior. Mas um mês depois, a nota de quem fez 3 ou fez 9 questões é a mesma. Ou seja, a gente precisa ter muito cuidado com essa história de fazer muitas questões de uma vez. Porque isso leva a ilusão de aprendizado, a achar que você aprendeu algo, sendo que só está na memória de curto prazo. Você não vai lembrar disso um mês depois. E o que vai fazer lembrar no longo prazo, e por longo prazo, eu digo, no dia da prova, é você espaçar essa lista em vários dias. E não fazer tudo de uma vez. Tem um vídeo até sobre a prática espaçada aqui. E é a técnica mais garantida. E não tem nenhuma dúvida, ninguém questiona que espaçar é melhor. Mas apesar disso, a gente cresce em escolas e cursos que falam pra gente fazer uma lista enorme de uma vez. E assim, aqui eu não quis nem mencionar quem ainda chega em casa e vai ler a teoria de novo, vai passar a limpo, vai fazer resumo. Porque isso eu já te respeito, já sei que você não faz isso. Então a gente já vai passar pro próximo ponto. Além do ebook, tem um vídeo explicando toda a estratégia. Lá você vai descobrir a estratégia dos 3 grupos pra priorizar o que mais aumenta a nota e o que mais cai. O link tá na descrição. O terceiro ponto é que a matéria não estudada é esquecida. Então você tem a matéria dada, a matéria estudada. Matéria de hoje, matéria da semana estudada. Mas é matéria de 3 meses atrás? A matéria de 6 meses atrás? A matéria que você viu o ano passado? Ou ao longo do ano, a matéria do começo do ano? O que acontece com ela? Aí você pensa, não, vai ter um mês de revisão. Mas você vai deixar toda a sua retenção na mão de um mês de revisão antes da prova? Não recomendo. Muitas vezes o que acontece é que na revisão você precisa reaprender esse conteúdo de novo. Porque faz tanto tempo que você viu e não treinou. E aí a minha técnica favorita pra lidar com isso é a prática intercalada. Que na prática vai juntar com a prática espaçada também. Então, em vez de você deixar pra treinar esse assunto em um cronograma complicado de revisão tipo aquele 7, 14, 30 ou nesse mês antes da prova você vai fazendo revisões toda semana do que você já viu. É o que a gente chama de lista sniper. Então você vai em um aplicativo de questões qualquer um tem uns baratinhos, tem uns gratuitos tem uns bem caros mas você escolhe o que você preferir. Aí você vai lá, seleciona, por exemplo, matemática seleciona os assuntos que você já viu dessa matéria e vai lá fazer uma meia hora de questões desses assuntos uma ou duas vezes na semana corrija essas questões e sempre volta no que você viu. E assim, a gente pode pensar que é um tempo perdido mas na verdade é um investimento na sua memorização desses conteúdos e em acertar na hora da prova. Então assim, muitas vezes essa lista sniper é o estudo mais importante da semana. porque muitas vezes acertar o que você já viu é mais importante que ver novos conteúdos principalmente acertar esses conteúdos mais fáceis os que mais caem sabe, os que vão fazer mais diferença na TRI. E o ponto 4 que muitas vezes é mais ou menos oculto e precisa, sabe ser um pouco mais esperto para perceber isso é a questão da ênfase. Então na matéria dada matéria estudada você às vezes não percebe como estão divididas as ênfases entre matérias e às vezes tem, por exemplo a mesma quantidade de aulas em história que biologia sendo que biologia é muito mais complexo e mais cheio de detalhes e precisaria de mais trabalho para aprender. Ou matemática e física é a mesma quantidade de aulas. Imagina, matemática que para o Enem é a matéria mais importante junto com redação com a mesma quantidade de horas que física. então é um ponto oculto porque as pessoas não percebem que existem matérias muito mais importantes existem matérias que vão te colocar dentro da faculdade porque ela tem a mesma ênfase de outras. Você vai para a aula e aí são poucas aulas de matemática passa tudo corrido e aí você não entende direito aí depois passa para o próximo assunto está tudo embolado você não está entendendo nada mas a aula de história você está assistindo a aula de português a aula de biologia está tudo bem só não matemática que assim deveria ser, sei lá 50% do seu tempo de estudo muitas vezes. Então é uma forma de esse método fazer muito mal ser muito louco na sua preparação. Então, ou seja o quarto ponto foi não ter ênfase nas matérias principais. O quinto ponto é meio um corolário é meio uma consequência que é não priorizar os assuntos mais importantes. Então, pensa por exemplo matemática nesse exemplo de matemática você vai estar lá no curso na escola e eles já estão passando um assunto mais avançado eles passam bem rápido naqueles assuntos do começo Ah, aritmética regra de três todo mundo já sabe vamos passar rápido e aí depois você vê a prova do Enem e você vê que 28 das 45 questões são assuntos mais básicos então são esses assuntos do começo é isso que você precisa treinar sabe o ano inteiro não só no primeiro no segundo mês do ano então é muito louco como cursinhos muitos cursinhos cursos online não colocam a ênfase nos assuntos mais importantes nos assuntos que fazem a sua nota aumentar e muitas vezes aumenta drasticamente então você pode acertar 32 questões e acertar essas mais fáceis e ter uma nota maior que quem acertou 38 concorda que isso é muito louco e assim em vez de a gente criticar o Enem e reclamar se prepara pra isso pensa nisso considera como eu vou acertar as mais fáceis e foca nisso então é muito mais positivo do que você brigar com o Enem e brigar com não sei quem e fazer live sobre isso e falar no Twitter não só se prepara faz a sua parte e vai lá colher o resultado de passar no curso e faculdade que você quer o sexto ponto é que nesse método matéria dada matéria estudada acaba que você precisa estudar muito mais horas porque ó pensa comigo primeiro você precisa assistir um montão de aulas e aí depois disso você ainda tem um montão de lista e várias vezes você tem que realmente fazer a lista entregar a lista falar na sala que você fez a lista e aí o seu tempo vai ficando totalmente ocupado por isso pela matéria dada de manhã e pela matéria estudada de tarde e de noite e tempo pra fazer exercício físico pra descansar pra conversar com seus amigos pra fazer um jantar saudável você não tem pra dormir então então a gente não pode viver uma vida que é 100% focada no vestibular isso não é saudável sabe você viver isso por duas semanas tudo bem mas você viver o ano inteiro só focado no vestibular só estudando só sabe ali com o bumbum na cadeira não é bom não é uma coisa que vai te fazer aprender mais muitas vezes você vai estar tão cansado que você vai ler um parágrafo aí você não entende aí você lê de novo não entende e sabe se você fosse passear fosse sabe fazer outra coisa e volta você vem com outra energia então é muito necessário ter intervalos ter intervalos legais intervalos bons ter lazer ter um tempo com a sua família ter sabe uma alimentação legal fazer exercício físico tudo isso ajuda tudo isso soma inclusive descanso é investimento no seu gás no seu foco quando você vier a estudar então é uma coisa assim que eu acho absurdo também desses métodos tradicionais de você estudar o dia inteiro e aí você tem nove horas de aula por dia e mais não sei quantas horas para fazer a lista e aí você tem que dormir menos e tem que estudar no fim de semana gente que isso sendo que a pessoa que está lá estudando seis horas por dia está aprendendo mais está tendo mais lazer mais descanso está tendo vida e vai passar na frente dessa outra que estudou quinze horas por dia o sétimo ponto é bem básico assim é deveria falar que para você passar você vai passar por três fases então a fase um você vê conteúdos a fase dois você vê conteúdos e começa provas antigas e a fase três é só focada em provas antigas então isso deveria ser aula zero isso a gente fala no sniper de questões por exemplo mas isso não tem no cursinho ninguém fala para você que você tem que fazer provas antigas provas antigas não simulado provas antigas do Enem provas antigas do vestibular que você quer então você tem que focar em provas antigas tem gente que passa sem fazer nenhuma prova antiga só fazendo simulado tem tem gente que tem uma base de anos que está anos estudando que vai muito bem na escola faz anos então você não pode comparar alguém que tem menos tempo para estudar que não tem uma base tão boa com alguém que está dez anos na melhor escola estudando com os melhores professores melhores materiais e tudo mais então para quem tem menos tempo para estudar e quer um estudo mais estratégico a gente precisa das provas antigas e isso não se fala muito em cursinho mas enfim deixando a raiva para lá é importante fazer provas antigas e isso não está incluído na matéria dada a matéria estudada nesse jeito o professor o curso ele tem toda a autonomia de decidir o que você vai estudar sabe você não escolhe nada você vai lá e assiste a aula e faz as questões e na revisão você assiste a revisão e faz as questões ou a aula de questões e coisas do tipo você não tem autonomia para decidir não agora é hora de fazer provas antigas corrigir provas antigas preencher essa lacuna aqui desse exercício que eu não sei ou preencher essa outra desse conteúdo sabe é muito diferente é oposto então é meio que isso que eu quero trazer a sua autonomia você decidir o que você vai estudar você analisar olha não estou bem nisso aqui então vamos focar nesse ponto não em 10 mil aulas e aqui entra por exemplo provas antigas preencher lacunas analisar os erros que muita gente que está assim sabe segundo, terceiro, quarto ano de cursinho é isso que essa pessoa deveria fazer não assistir a aula de novo pela enésima vez e essa é a ideia do Sniper de questões é trazer essa estratégia sabe tanto para quem está começando a estudar e precisa passar por esse caminho mais rápido então precisa ver os conteúdos principais mais rápido e sabe mais rápido eu não digo vem duas semanas ou em um mês não mas com mais ênfase no que vai fazer aumentar mais a nota e a mesma coisa quem já tem base então se você já tem base mas ainda não está acertando muito criar mais base talvez não seja a resposta então a resposta pode ser entender o que que falta dessa base até chegar no nível de sabe cabaritar a prova acertar 90% o que que falta daqui pra cá e é isso que a gente precisa focar não em melhorar a base sabe em ver de novo os assuntos não focar na melhora tira essa ideia de você ser um seguidor do professor um seguidor do curso você vai lá só assistir e você decide é o piloto da sua preparação sabe você vê nossa é isso aqui que precisa fazer vamos fazer isso então então essa é a ideia eu espero que você tenha gostado desse vídeo sobre os problemas com método tradicional aula dada aula estudada e se você quiser um método de como estudar tem o curso que é o que eu fiz mas hoje já tem tanta gente com a gente no Sniper que eu não posso mais falar que sou eu que faço sabe então tem várias monitoras monitores também que respondem dúvidas tem a comunidade no Circle em que você pode ir lá publicar sabe sua dúvida seu planejamento e a gente conversa tem as lives no Zoom então são verdadeiras mentorias em que você liga sua câmera e pergunta pra mim ou pra uma das monitoras e além disso claro tem os vídeos de como estudar cada matéria de como se planejar tem os planners então assim é um pacote completo pra você montar tudo isso que eu falei então toda essa estratégia e ter autonomia entender exatamente o que você precisa sabe não o que todo mundo precisa então muito obrigada por assistir continuando atrás dos seus sonhos o mundo precisa da habilidade que só você tem e a gente se vê no próximo vídeo tchau